Este vídeo foi removido pelo usuário de envio. Tava ruim pra caralho o áudio, mano. Por isso que caiu. Ele deve estar ficando consertado. Tranquilidade na cabeça Caralho, já puxou um trebidão, mano? É o pivô. Vou marcar o Stratch Force. Kevin Durant ali. Olha o Jared Smith lá também. Eu vou marcar o Jared Smith. Tá igualzinho o Jared Smith. Eu vou marcar o Kevin Durant aqui. Stratch Force. Voltei, voltei. Alô! Alô! O que está aí? O Pris? Oi. Tava tentando abrir aqui, mas tá dando muito baixo, velho. Tá dando baixo. Tá dando baixo. Tá baixo. Eu tô abrindo 3 vezes aqui. Oi! Eita! Meu amigo! Koki! 7 horas da noite, Jota Tô podendo, Jota A noite ainda, o cara tá me seguindo Porra deus, mais dezoito total Mano, maluco, sei lá, mano, molhará a quadra Não faça nem ideia, não acho que é Sim, o que eu tô falando Marcar esse maluco, mano Só tem stratifática, mas ele vai caindo Esse é um bairro? É, vamos ter que marcar ele Não, o meu é que vai ser, né? Ele é chota, pô Tentando duas bolas já? Tem Santos, tudo quanto tem coisa Não sei, não tem não Oi! Fala o nome do lugar? Nunca vi esse bairro aqui em BH Lá deve ser um bairro muito engraçado Ah! 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 Vamos, um de dois E... Um de dois caralho, é seis? Um de dois... Um de dois é metade, é Um de dois eu vou fazer três, hoje mesmo Você tem certeza que você é aqui, Piz? É, eu nunca vi, mano. Eu acho que nem, não. É. Agora o Simbo é retratado. Mas se o Simbo falou... Se o Simbo falou que não é, então... Simbo é porque você não é. Deixa eu, Guilherme, pra falar. Perdeu total credibilidade. Pô, você não tava horrível, estouradão, mano. Botei até no mundo. Caralho, como pode chamar ele no mundo? Não, tava muito ruim, tava estourado. Não sei como. Calma pra cá também. Falta! Here we go again. Here we go again. Nossa, Raguirre. É, dessa vez eu fiquei. Tô tão feliz, dessa vez eu fiquei. Tipo aquele gordinho que tomou um soco. Nossa, você... Nossa, apanhei aqui. Cara, tá ferido. Não, não sei se o que ficar na barbara não. Vai cair não. Sai daí, porra. Nelista. Valoroso. Vai cair. Zero de quatro. Já tá sem confiança nenhuma. Agora eu nunca vou até meter bola. Agora eu vou até a grunha no próximo. É. Sonic, a melhor ferida dos movintes, acabou de seguir você. Beleza. Beleza. Eu acho que tem... Não tô no lugar. Calma. Calma. Agora é meu. Caralho. Eu era o... Agora o rebote. Eu era o aro. Caralho. Eu era o aro. Caralho. Tá bolado. Tô fazendo isso aqui, ajudando a equipe. Um cut. Um cut. Ó. Quest, você arremessa aí ou simpico? Pior que os caras do PC Gaming diz que esse é um dos melhores do jogo, mano. No real. É bom, meu. Ah, meu Deus. Como que eu não peguei? Boa. Não, tem que posterizar. Tem que avindurar. Aí, ó. Deu um monte de confiança aí pro neném. Hilário. Caralho, essa porra é muito rápido, velho. Que louco. Ah, que risco de orc. Caralho. 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 F***. Vai ab Boa, bó bão lá hein. Boa. Boa! I kinda'nnn Se eu enfrentei ele, eu explico a inimiga até agora Se eu tá pegando o rebote no terceiro, não dá Lá vem Marca dados Mano, eu não achei que o cara ia pegar, eu tava muito atrás dos caras E eu segurando a lógica que tava... Não fez porque eu não quis Só deixando claro aí Mano, tu larga tudo, RL, L, 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 L... O boneco não vira, mano A gente não tem os fios de forte em direção ao lado, assim, não existe, mano Tem molinho É bom álcool aí, mano, agora É bom álcool aí, mano Oh 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 Boa! Que isso rapaz? Do nada, hein Que janelinha que ele usou, rapaz Que isso? Não foi isso que você falou, mas que não é Vaga! Tá brincando com o piso, porra Piste de coerrola? Piste de coerrola, porra! Caralho! Porra, não deu um passo pulado do nada, tu viu uns porra? Não vai aumentar essa, não? Tu não viu não, viado? Não deu um passo pulado! Ah, tá preocupado com o bici, porra! É isso que eu vi! Ah, ele botou agora pra sete e quarenta mais, ó! Olha lá, olha lá! Que isso, Guilherme? Logo você! Caralho, pensei que eu tinha roubado! Caralho, agora eu fui longebriado, mano! Caralho, eu tava até correndo pro ataque, mano! Caralho, eu tava até correndo pro ataque, mano! Tá descanho aí, Luton! Eita! Tá descanho a tua arma, Luton! Caralho, como é que eu... Aí você tá sendo um palhaço! Eita! Caralho, como é que eu... Tá sendo meio guiando agora! Aí, olha como é que faz o screen! CHORA SIMPLE! O cara não sabe fazer screen com o Big, mano! Tem que ensinar o cara! Tem que forjar o cara! Vai, vai, Luton! Pera aí, gente! Gente! Ah, agora vai! Agora vai! Chora SIMPLE! Tem que forjar o SIMPLE aqui! Tá fazendo vergonha, esse? Ele foi exposto no ataque da defesa! Péssimo dia do seu SIM! Péssimo dia do seu SIM! Péssimo dia do seu SIM, mano! Péssimo dia do seu SIM, mano! Péssimo dia do seu SIM, mano! Péssimo dia do seu SIM! Fica outra! Machuache! What? Fico em white Desculpa VAMO RAGA! VAMO RAGA! NÃO ALAMID! Falou quietinho Eu tava escutando daí também Boa! Essa pose Que aí? Que aí, top, sua bacana Ele falou que vai lançar a GLCI, Jota O nome veio e precisou sair pra live hoje Ah, foi lançado o Joramento Fudeu Boa Não deu tempo de encher tudo Ele falou que vai lançar de 2008 a 2008 NEEEEEEEU Altura, ela botando na pomba do nenê, mano O raguete não marca, mano Caralho Só que ela tava no meio da quadra, o raguete não quis marcar É O cara esqueceu que é o Durant O filho da The Wheel é o MVP O filho da The Wheel é o MVP, mano O cara esqueceu O que é isso? 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 caralho ai ai pra voltar agora é como é que eu vou pagar bicho tô muito rápido mano tem bola tem um final sim pra fazer screen não prendeu ainda esse babu de aumento não tá zoando não é possível o babu tá alto nossa tudo mais alto melhor o cara não prende ele nem o reza brava bora galera já vi tô tentando tô com o Guilherme ó neném ó neném ó neném bora galera bora 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 tá assistindo o vídeo do do quartier de manhã já caralho caralho meu deus do cheiro ficou sendo as coisas do maluco lá no forno ele fica no press talk danado né no ódio do jogo com o moleque né ele fica mano ele fica caralho mano sai daí mano sai daí bagulho é doido é guerreiro é o batinho mano fica muito doido é o batinho mano como é que é que ele faz ele assoprar o microfone viado porra não mas esse cara esse camisa doze aí tá muito chato hein Mário pois é o cara quer ouvir a porra da live com um fone de padaria de 50 reais o cara quer ouvir no busão deve estar no busão ouvindo o telefone o barulho tá muito alto já mano já tá mais que o suficiente e aí botar na JBL é uma parada e aí e aí e aí e aí agora agora você vai ser É suficiente pra ter uma JBL Mas você acha que ele tem JBL original? Dá pra falar que não tem JBL Excelente! Como é que eu não peguei? Chota aí, Bebezão! Fica com o Duran? Fiquei preso na animação aqui, mané Sarrado pelo Duran Não, meu baguinho tomou no meio da espada ali do Duran Não ia faltar nada Vamo, Lucão Cario! 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 Fiquei, fiquei, fiquei É outro Slash Playman que é guerra Fiquei! Tem gol, gol, gol! Pega o Bichão! Vamo Guilherme! Iceping! Ele vai tocar no Debezão E vai tocar no Bichão Caralho! O Bichão é muito alto Dovijki está arremessando ali Não, a sua boca tem que ser pujota Olha isso aí Abre, 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 abre Olha isso, olha isso Ih, estupido, dá aquela puxadinha ali Vamos rápido Olha ele aqui Na cara do dole Todo brado, mole Ih, chuto It's over It's over Chora, baby, chato, viado It's over Caramba, do sem graça O que que nós fizemos aqui, meu amigo Jogo É, Duran Chora, Duran Seu covarde Meu amigo É o Guilherme Laena, mano Ninguém viu, mano Quem viu, quem viu Mano, eu não to sem graça O cara fez o fim e jogou aqui Fora dos holofotes Chora dos holofotes Sem buscar protagonismo Tranquilão Tô 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 A bola aí Ah, ali é essa porra A bola que tinha passado A bola tá lá fora já Na torcida O cara pegou ela Ah, eu com 11 pontos, mais uma vez o Prick me levou para a rabunda, eu perguntei, caramba, aí eu tava travando o cara, o Prick é maluco, ele nem olha nada, quantas vezes tá eu e ele ainda bom que eu perguntei, já não, Prick, ele corroma aqui, quando a gente entra, Elite 2, Elite 3, não, foi bom, 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 foi que palhaço, não teve a criação de botes, nem sempre que eu fizer a espir e correr, não precisa passar não, tá ligado? Mas é porque, mano, é porque é um detalhe quando daí não dá, é um detalhe do maluco te acompanhar, é, mano, eu tenho que olhar muito rápido pra saber se ele acompanhou ou não, as vezes quando eu... Não, 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 se eu vou ficar bolado que o maluco não passa, relaxa, tá armando, a gente sabe o que é, mano, a gente sabe o que é, mano, a gente sabe o que é, mano, o cara me segurou com o cu, mano, olha o que é livre, olha o que é livre, olha o que é bonita pra caralho, mano, tá bom, o Lucão me rediguiu, eu acho, olha o corre, olha o corre, eu peguei, peguei, ai, fiquei com peso no Lucão, ah, 15%, velho, caramba, peguei aqui, Ah, é louca? Caralho, foi mal, velho, mas é, caralho, mano, o cara tá marcando perigo, caralho, meu Deus do céu, nem tocamos na bola, caralho, virada, não pertencer o x2 é muito bom, a experiência, a experiência do Jota, x2, tá bom, é barra 10, muito boa, graças a Deus, mas tá bem claro quem carregava um Prick aí, hein, cara, aí é T-Way, chapão, boa? Ah, mano, eu fiquei em casa, mano, é bom, certamente não era o Prick que carregava, isso ficou bem claro também, arrebou, cara, cadê que ele ficou no meio? Eita, Zona, esse lado aqui é meu! Boa! 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 Começa, que tal? Não tinha como arremessar não, o cara cobriu, fechou, tipo que ele até pulou! Vamos fazer o jogo de cara, cumprindo o back de 24s, Prick? O outro vídeo, Fica aí, Fica aí, Fica aí, Fica aí! Ali? Ah, ali, não dava, não ia conseguir, Fica aí, me dá uma volta, cara, mano, ouvindo o cara, cara! Caralho, bola roubada mesmo... E aí Caramba que empate Tem dois aqui Bolão O moleque do line do C Caralho Caralho Ah não peguei a bola Ele deu 360 passos pra frente Hahahaha Play no game Play no game Give me the green Calipro que é o dia que você errar a sua bola A gente vai brigar fake Hahahaha Mano responde por mim Ele riu Caralho 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 Vem com você. Essa foi no Nibir. Nem vendeu. Vem, vem. Faz o screen, porra. Era pra pegar card de chute. Vamos! Já me deu esperança, tá demais. Calma, calma. Espera eu parar. Isso. Agora eu tenho isso. Calma. Calma. Boa, cara. Vamo, prick. Comeback veio, vamo. Ah, acabou aqui. Calma. 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 Boa, hein. Comeback veio, prick, porra. Caralho. Você tava pegando pro vinte? Vinte a zero, mano. Caralho. A gente ficou reto de oito e foi de gol, velho. Vamo. Desculpa aí, galera da live aí que eu estraguei. Caralho. A gente também tá no trabalho de comeback aqui, tu não tá entendendo. Que jogo, mano. A gente corta de 8 o fio de gol, mano. Caralho. Aposto que foram 8 arremessos do Jota. Ele acertou. 2 lanches. É, 2 lanches. É, 2 lanches. É isso aí.